La La Land. Alguns amaram, outros odiaram, poucos ignoraram, mas ninguém em sã consciência conseguiu dizer que esse filme não foi brilhantemente dirigido. O filme conta a história de Mia e Sebastian, dois artistas perseguindo seu sonho. Ela, uma atriz que trabalha em uma cafeteria enquanto espera sua próxima audição. Ele, um pianista que ama jazz, mas que não encontra o espaço pra tocar sua música. Como já era de se esperar, os dois se apaixonam e suas jornadas se misturam enquanto eles tentam equilibrar as responsabilidades adultas com um novo relacionamento e o comprometimento com a sua arte. E por falar em comprometimento com a arte, nós precisamos falar sobre Damien Chazelle, o diretor desse filme. O musical, o genre, é um grande veículo para expressar essa balançada. Então, com La La Land, eu queria contar essa história, mas usar música e dança para expressar ela. O filme é sobre a passion, e é sobre a passion para a arte e a passion para a amor, e, ultimamente, a passion com a qual nós queríamos aproximar o filme, com a qual nós escrevemos, com a qual nós composamos a música para ela, com a qual nós apresentávamos para as pessoas e com a qual nós tentávamos colocar ela no screen. Eu quero pensar que isso acabou de infectar as pessoas. Para entender na prática que paixão é essa da qual ele está falando, eu quero que você me acompanhe nessa cena. E agora vamos ver um vídeo dos bastidores do filme, para saber como esse vai e vem da câmera foi feito. Isso é que é diretor, cara. O Chazelle memorizou as viradas da música e ficou sinalizando para o operador da câmera no momento certo, compensando, inclusive, o tempo mínimo que levaria para a câmera ser virada de um lado para o outro. Ele não simplesmente diz o que o cara tem que fazer e espera que ele faça corretamente. Afinal, o papel do diretor não é dar ordens para que a equipe faça o filme acontecer, mas sim ajudar a equipe a fazer o filme acontecer. O Chazelle foi brilhante porque ele soube explorar ao máximo os talentos dos profissionais ao seu dispor. Um desses profissionais é o Linus Sandgren, o diretor de fotografia. E, na verdade, isso é muito difícil, então, muito importante, muito tipo de planejamento e muito de não só para descobrir a movimentos, mas também o lighting, também. Damien falou isso muito sobre isso no início. Como nós sabemos, o papel do diretor de fotografia é decidir junto com o diretor quais são os melhores ângulos, as melhores lentes, qual a melhor forma de iluminar a cena e por aí vai. Colocando de forma bem simplificada, basicamente o diretor diz como ele quer que a cena fique e então o diretor de fotografia corre atrás da melhor forma de fazer isso acontecer. Vamos dar uma olhada no trabalho do Sun Green em La La Land. Nessa cena, a Mia tá numa festa cheia de pessoas esnobs e que não dão a mínima pra ela. Ela sai da festa então e descobre que o seu carro foi guinchado. O que o diretor de fotografia decide fazer aqui é usar uma lente grande angular. Esse tipo de lente produz uma imagem bem aberta, tanto que causa até uma distorção nos cantos do quadro, como a gente pode perceber por esse prédio que tá meio arredondado. Nesse plano super aberto, a personagem fica parecendo um pontinho no cenário, o que reforça a ideia de que a Mia está completamente sozinha aqui. Um outro uso de uma lente específica com fins narrativos é na cena da primeira audição da Mia no filme. Enquanto ela tá interpretando, a câmera vai se aproximando do rosto dela e perceba como o fundo vai ficando desfocado. Esses papéis estavam bem nítidos antes. Quase dava pra ver o que tava escrito neles. E olha como eles estão agora. Esse é um efeito conhecido como boker e não é qualquer lente que pode atingi-lo facilmente. Combine o fundo borrado e o rosto de notabilíssimas expressões da Emma Stone e a atuação dela é valorizada ainda mais, porque os nossos olhos esquecem do cenário atrás dela e se concentram unicamente no rosto da atriz. Isso é a linguagem cinematográfica nos fazendo sentir empatia por um personagem sem uma linha de diálogo sequer. Ainda no tema fotografia, nós falamos bastante sobre o uso simbólico das cores no episódio sobre Amelie. Tem o link na descrição e no final do vídeo pra você assisti-lo depois. Em La La Land nós também temos uma emblemática paleta de cores. O diretor foi muito específico ao exigir que o filme tivesse tons azuis, roxos e rosados nos momentos mais românticos entre a Mia e o Sebastian. E isso não é só mérito da fotografia, mas também dos coloristas, que são os profissionais que manipulam as cores da cena na pós-produção, ou seja, depois que foram filmadas. Olha só como a imagem realmente era nessa cena. E olha como ela ficou depois da coloração. Na última cena do filme em que o casal se despede definitivamente, perceba como o fundo atrás do Sebastian está azul, enquanto o rosto dele está iluminado por uma luz rosada. Já a Mia tem o rosto iluminado por uma luz azul, enquanto o fundo atrás dela é rosa. Eles vão seguir caminhos opostos, mas ainda carregarão um ao outro dentro de si. E vamos continuar falando da equipe que fez esse filme acontecer. É impossível falar de um musical, por exemplo, sem falar de coreografia. Mandy Moore, a coreógrafa do La La Land, impressiona sim pelas coreografias grandiosas em plano sequência com 50 dançarinos do set. Mas o que realmente me chamou a atenção foram os passos de dança quase imperceptíveis, que talvez nem sequer possam ser chamados de dança. Por exemplo, na cena em que as amigas da Mia tentam convencê-la a ir à festa. Nesse plano sequência, as atrizes literalmente estão dançando sem dançar. Elas simplesmente andam de um lado para o outro da casa interagindo com os itens do cenário. Aliás, um cenário meticulosamente construído pela equipe de design e de produção, liderada pelo casal David e Sandy Waskell, que inclusive também ganharam o Oscar. Todos os objetos da cena estão exatamente no lugar e na hora que precisam estar. Outro momento em que a coreografia brilha sutilmente é quando Sebastian está explicando como as pessoas ignoram o jazz e por isso ele está morrendo. Olha só como o gesto dele casa com o agudo do trompete. Eu, detalhista que sou, adoro essas gracinhas. E por falar em detalhes e sutilezas, olha só o que acontece quando o relacionamento do Sebastian e da Mia começa a arrumar para o fim. Tem jazz tocando no fundo. Tem jazz sendo ignorado. Foi exatamente a razão pela qual ele explicou que o jazz estava morrendo. As pessoas não se importam com ele. Ele é tocado em elevadores, em festas chiques, ao fundo. E agora eles estão fazendo o mesmo. Só que agora não é a música que está morrendo. É a relação dos dois. Será que eu posso usar aquela palavra agora? Posso? Que se dane, vou usar. Isso foi genial. La La Land merece sim boa parte dos Oscars que recebeu porque é o resultado do esforço de artistas que dedicaram a sua vida durante meses fazendo o melhor que podiam para que esse fosse o melhor trabalho de suas vidas. Ainda assim, nem todo mundo gostou do filme. Nem sempre a gente tem tudo o que quer. Pode ser que você doe tudo de si em um filme e não ganhe o Oscar de melhor filme de 2017. Mas ainda assim, você pode ganhar vários outros prêmios. Talvez você dedique meses da sua vida construindo um sonho com alguém e não termine sua história com aquela pessoa. Mas isso não significa que o sonho acabou. O que eu quero dizer é que talvez se você der o seu sangue, seu suor, seu coração e a sua alma por alguma coisa, talvez você não receba o resultado que espera, mas você jamais vai ficar sem resultado nenhum. Oi, eu tenho muito pouco tempo porque a bateria do meu microfone está acabando. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei lá embaixo, se inscreve no canal e manda para um amigo que gostou ou para um que odiou o Lala Land, quem sabe ele pode mudar de ideia. E eu quero que vocês me mandem perguntas lá nos comentários para eu responder em vídeos futuros. Então eu acho que é isso. Tchau! Tchau!